Vamos aproveitar que nós estamos de pé, vamos ler a palavra. Agora, eu vou ler aqui em Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 ao 26. Só para uma base da leitura, nós depois vamos estar ainda seguindo a mensagem, o selo de Deus. Pensando que a obra de Deus sempre tem um selo. Selo significa que ela tem uma qualidade, tem uma garantia. E nada mais garantido do que a obra de Deus, aquilo que Ele faz. E somente aquilo que Ele faz permanece para sempre. Lemos então João 14, 15 e 26, diz. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Não é maravilhoso isso? Um cristão tem consolo, porque ele tem com ele o Consolador, não é? Sempre. Não em algum momento, sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. O mundo, o que é o mundo? É a vida mundana. É os prazeres mundanos. Então, se a pessoa vive em torno do mundo, não quer dizer só nos prazeres carnais, mas na satisfação. A pessoa pensa só nas coisas terrenas, pensa só na aquisição terrena. Se ela não tem tempo para Deus, Deus é que se sobrar tempo. Isto é uma vida mundana, é uma vida do mundo. Então, ela também não pode receber esse Consolador, esse Espírito de verdade. Porque não o vê, nem o conhece. Paulo disse que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Veja, de com eles para neles. Ali no momento, no presente, estava com eles, mas estaria neles. Não vos deixarei orifãos, voltarei para vós. Amém? Então, mostra que ele é o pai, né? Porque o pai é que deixa orifão, né? Ainda um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Você está vendo Jesus ainda? Ou você está pensando em Jesus longe, em algum lugar, por aí? Vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Aleluia! Naquele dia conhecereis que estou em meu pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu pai. E eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não escariotes, senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Coisa estranha, não é? Ele disse, mas como pode? Como é que pode nós enxergar o senhor e o mundo não enxergar? Porque Judas, sempre considerado irmão de Jesus, não é? Mas ele disse, mas como pode ser isso? O senhor vai estar conosco, nós vamos estar vendo, enxergando, conversando com o senhor, e o mundo não estará vendo. E é isso que acontece hoje ainda, não é? Você sabe que Jesus está contigo, está feliz, está agradecendo a ele, está conversando com ele. E as pessoas olhando para você, esse sujeito aí deve estar louco, não é? E nós estávamos num, vamos fazer um lanche com o irmão num restaurante, estavam os irmãos comigo, e nós oramos, e um sujeito do próprio restaurante, os irmãos que estão aqui devem estar lembrando, talvez vão lembrar. Ele começou a rir do lado, assim, ria, né? E se benzia, e falava aleluia, meio louco, né? Aí, assim, é louco, né? Eu nem me dei conta, né? Acho que foi o irmão Dário até, que observou, não sei se o irmão Dário está aqui. Ah, está lá, não, está vendo aqui, conta janela, não dá para ver, né? Foi isso, o irmão Dário? É, o irmão Dário que observou, estava na ponta da mesa, assim. E eu pensei, o cara deve ser meio crente, ele está falando aleluia, parece que eu comecei a dar uns aleluia também, né? Mas daí ele estava lá criticando, né? Coitado. Que pena que dá, né? Porque ele não sabe, eu estou falando com esse Deus, não estou vendo nada aí, né? Mas nós sabemos que está conosco e eu agradecemos a ele em qualquer lugar, né? Então, Jesus respondeu e disse, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Aí, os trinitários, dualistas, dizem, está vendo, tem pelo menos dois aí, né? Viremos, está vendo, está no plural. Mas quem é o pai? É o espírito, né? E Jesus é a palavra. O verbo que se fez carne. Você tem o espírito e a palavra em você. Não é verdade? É. Deus é espírito, né? E Jesus é o verbo que se fez carne, né? Amém. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele consolador, o Espírito Santo que o pai enviará em meu nome. As pessoas se confundem, né? Porque Jesus disse, eu vim em nome de meu pai, vocês não me receberam. Logo diz assim, mas o consolador virá em meu nome. Porque ambos são um, né? Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Veja, ele não deixa você esquecer, né? Vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Pai Celestial. Temos, Senhor, lido a sua santa palavra. E agora te pedimos que o Senhor avivifique essa palavra em nossas vidas. Abençoe, Pai, a igreja que aqui está reunida nesta manhã. E tantos outros que estão ali na extensão da internet, do YouTube, participando desse culto. Abençoe os irmãos que estão ali, especialmente os irmãos em Pelotas, a igreja que está ali participando do culto. Os irmãos em todos os demais lugares, ali em Itaqui, em Uruguaiana. Os irmãos ali em Guaporé. E são muitos lugares, Pai. São dezenas e dezenas. Mas que o Senhor esteja com eles igualmente. Lhes abençoando. Os irmãos ali no Mato Grosso, também, que são sempre ali assistindo o culto. O irmão humano, sua família, colocamos diante de ti. Que a sua presença esteja ali com eles. Que o Senhor os sustente em cada lugar, Pai. Ó, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os irmãos ali em Criúva, também, Móvone, Márute, Móíris. Todos colocamos diante de ti. Que o Senhor os abençoe. Manifestando sobre eles sua bendita presença. Pois os colocamos diante de ti. Esperando na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. No nome do Senhor Jesus. Ao chegar bem mais perto de Deus, Sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Ao chegar bem mais perto de Deus, Sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Sentirei como pluma nos arei, Sentirei como nuvens a voar, Sentirei sua mão me ir. Ao chegar bem mais perto de Deus, Amém, Senhor Jesus. Deus os abençoe, irmãos. Podeis tomar assento. Vamos dedicar um tempo agora para meditar na Palavra. E, como já dissemos muitas vezes, Tudo o que fazemos, preparamos, Vemos aqui, pelo menos devemos vir meia hora antes, Estar preparando para o culto, Adorar, louvar. Tudo é uma preparação para nós ouvir a Palavra. Porque todas as coisas nos são dadas pela Palavra. É através da sua Palavra. Como eu disse, eu quero ler ainda alguns parágrafos da mensagem, O Selo de Deus. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção um pouquinho mais para essa leitura. E se você observou, Na leitura que fizemos aqui do versículo 15 ao versículo 26 de João 14, Evangelho de João capítulo 14, Você vai encontrar que o sujeito dessa leitura em tudo é o amor. Você fala várias coisas, mas tudo Jesus mostra. Se me amar, Se você me ama, Você guarda os meus mandamentos. Você não é que você vai guardar os mandamentos para me amar, não. Primeiro você me ama. Primeiro a pessoa precisa amar o Senhor. Porque Essa questão de você guardar os mandamentos Por uma lei, por uma imposição. Ah, eu tenho que fazer isso Porque eu sou crente, Eu creio em Jesus, Eu creio na mensagem do Mombrana, do profeta. Então, é difícil, não é? É muito difícil, mas eu vou fazer uma tentativa. Está perdendo tempo. Você tem que primeiro descobrir isso, amar o Senhor. Veja o que Jesus disse a Pedro. Fez Pedro repetir várias vezes, dizendo, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Então, apacente. Apacente as minhas ovelhas. Nessa semana, nós, na terça-feira, nós reunimos, Segundo foi terça, agora, foi terça, não é? Com os obreiros. E eu senti de ler aquela escritura de 1 Coríntios 13, não é? Irmãos, se não é amor, se você vai fazer alguma coisa, Estava falando, endereçado a quem deseja fazer algo, né? Em prol da obra do Senhor, evangelizar. Tem uma coisa. Se você faz aquilo apenas porque você... Ah, não, eu tenho um dom, eu... Eu sei pregar, eu entendo a mensagem, eu entendo a Bíblia. Mas você não ama as pessoas? É melhor nem começar. É melhor ficar orando até que haja amor. Porque, de outra maneira, isso não funciona. Primeira coisa, você vai se irritar com as pessoas. Você vai se irritar. Você vai ficar... Não vale a pena, né? Você prega, daqui a pouco estão fazendo tudo o contrário, Estão murmurando. Então, você não vai conseguir. Agora, se você o ama, Se o amor de Deus realmente está no seu coração, Você realmente reflete o amor de Deus. Como no caso de Moisés, mesmo, na lei. Aquele povo foi tão rebelde. Se rebelava, murmurava contra Moisés, xingava Moisés. E tanta coisa. Deus disse para Moisés. Deus disse para Moisés. Moisés, te retira. Deixa eles aí. E eu vou terminar com cada um deles. Vou matá-los todos. Moisés disse, não, senhor. Se o senhor vai matar eles, mate eu primeiro. O profeta disse que ele não entendeu isso por um bom tempo. Como que Moisés podia ter um pensamento melhor? Como é que Moisés podia dar, se interpor diante de Deus? Não, não, não. O senhor não. E Deus aceitou. Aí ele disse, depois eu entendi que era o Espírito de Cristo em Moisés. É o que a Bíblia diz, né? Que era o Espírito de Cristo nos profetas. Então, ele estava refletindo o amor de Cristo. Ponto de morrer pelo povo. Depois veio Cristo, que morreu realmente. O diabo veio dizer para Jesus lá nos redes. Mas você vai morrer para esse povo. Mas veja, eles aí são zombadores. Os hombres de Deus não dão importância. Eles não querem saber. Eles estavam ao ponto até de te apedrejar. Esses aí que estão seguindo contigo, de repente tu fala alguma coisa, eles não entendem, eles vão embora. Te deixam sozinho. Veja aí, tu estava com uma multidão, agora quem é que está contigo aí? E um deles ainda te vendeu. Um deles é meu, é meu ainda. Um deles que tu está contigo aí é meu. Veja, negociou lá com os meus líderes religiosos lá. E Jesus disse, não, mas eu vou morrer por eles. Eu amo eles. A pressão demoníaca foi tão, tão forte contra Jesus ali no Getsemane. O profeta diz, Jesus morreu mais no Getsemane do que morreu no Calvário. Ele derramou sangue lá no Getsemane. Suas poros se estouraram. Ele começou a perder sangue, suar sangue naquela luta. Mas ele manteu-se ali porque nos ama. Porque nos amou primeiro, diz a Bíblia. E deu sua vida. Foi guspido, foi escarnecido, foi batido. Foi, como disse o profeta Isaías, foi moído por nosso pecado. Mas ele foi até o fim. Ele não disse assim, não, eu não posso. Ele está demais, eu não aguento. Não. Ele foi até o fim. Agora, sabendo que ele fez isso por mim e por ti, como deveríamos ser nós com ele? Por causa de um probleminha, de um irmão que nos olhou atravessado, pisou no nosso pé, pediu emprestado e não devolveu alguma coisa, e nós já... Eu já não sei, eu já não consigo nem orar. Eu estou fraco. Aquele irmão lá me pediu emprestado, não me devolveu, ficou me devendo, não me pagou, não sei o quê, teve um probleminha, outro fez não sei o quê, não sei o quê. E daí você fica sem fé. Irmão, isso é só religião. A religião é isso. Mas quando realmente nós adentramos a presença de Deus, o amor tudo sofre, diz a Bíblia. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. É o que está ali escrito em 1 Coríntios 3, não é? Então, veja aqui, Jesus repete quantas vezes, se me amais, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ah, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão estar comigo. Não, se vocês me amam, vocês vão guardar. Em primeiro lugar, vem o amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele vai, veja quantas vezes ele repete aqui, eu acho que uma meia dúzia, talvez umas sete vezes, nesse trecho que nós lemos aqui, repete o amor, o amor, o amor, o amor. Veja. Logo diz, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Que dia? Quando Jesus não estiver aqui fisicamente. Quando você estiver sozinho, quando você se encontrar dentro de uma casa de incrédulos, os seus familiares todos incrédulos, e você crendo, aí você vai entender realmente que, que não só, Deus está em Cristo, Cristo em Deus, mas Cristo também está em você. Porque você pode suportar. Quando as coisas, tudo parece que está dando errado, mas você sabe que ele está contigo. Ele é a tua porção, ele é a tua alegria, ele é a tua felicidade. Aleluia! Você olha para os lados, e você simplesmente não vê, às vezes, uma saída, mas você sabe que ele está contigo. Quando você vê as coisas, simplesmente, o pecado sendo trazido de bandeja para você, você sai dali, foge dele, foge do pecado. Eu poderia ficar aqui dando testemunhos, como a graça de Deus me ajudou, eu me converti com 20 anos, continuei perambulando aqui, acolá, acolá, morando aqui, e você não imagina quão difícil é, quão difícil é você não ter aonde morar. Eu vivi em torno de 12 anos, desde que eu saí da minha casa com 15, eu ia completar 15, da casa do meu pai, e fui casar, ia completar 27 anos, no mês, que eu ia completar 27 anos, nós casamos, e eu vivi esses 12 anos, não é brincadeira. E você, vivendo em casas, a maior parte do tempo, só quando eu vim para Caxias, que eu fui morar em casa de cristão, morei na casa de uma família ali no bairro Cruzeiro, uns meses, depois vim na casa do Irmão N, foi a última aí da Irmão Valme, mas sempre morando em casa de pecadores. Eles faziam baile, porque eu antes, que eu não era um cristão, eu encabeçava fazer os bailes, depois eles continuavam fazendo baile, e eu tinha que sair por aí, andar pela rua, tinha que às vezes inventar uma viagem, visitar um amigo longe, porque eu não podia ficar ali o final de semana, antes eu ia para o baile. Ou então, você fugir das amizades, você ter a visão que aquela amizade com outros jovens, e às vezes com outros jovens, não ia dar certo. E você ter que sair de fininho, e ir fugindo, sabendo que você ama o Senhor Jesus, porque Ele está contigo. Você sozinho ali, não tendo um cristão para você conversar, como uma vez eu dei o testemunho aqui, apresentando o tio do irmão Osvaldo, que é Osvaldo também, agora eu tenho que visitar Ele, está velhinho já, e Ele, creio que Deus vai, ainda que Ele não entenda essa mensagem, Deus vai dar um galardão a Ele, Ele foi que, sem se programar, levou para mim os primeiros livros da mensagem, e Ele me ensinou a cantar os primeiros hinos, os primeiros hinos da harpa cristã, Ele me ensinou a cantar, Ele já era um cristão mais velho, na denominação, então, mas, foi uma ajuda, você não imagina o que é mudar, você virar, eu estava antes, saía na sexta-feira, depois do trabalho, de noite, muitas vezes, voltava na segunda, o domingo de noite, festa, bebendo, bailes, de repente, você ficar sozinho, onde não tinha um cristão, mas, por que que eu aguentei, porque eu era mais forte? Não, porque realmente eu aceitei a Cristo, Ele estava comigo, eu forte? Não, jamais, não tinha força nenhuma, nunca pude confiar na minha força, mas, eu amava o Senhor, amo o Senhor, sempre o amei, desde que Ele me chamou, sem entender muita coisa, mas, porque Ele, com a sua graça, me chamou, então, você precisa ter essa certeza, que Ele te chamou, você não foi induzido, levado, convencido, para ir para uma igreja, você foi chamado por Deus, ainda que você nasceu na mensagem, se criou na mensagem, hoje temos, uma outra geração, que já se criou na mensagem, mas, você tem que ter a sua experiência com Deus, nascer, não porque você nasceu, e foi apresentado aqui, pelo pastor, na igreja, e hoje não, você nasceu, do Espírito, de vida, de Cristo, você teve o seu novo nascimento, teve a sua experiência com Deus, é isso que realmente sustenta, não é? Então, naquele, me chamou a atenção, quando disse, naquele dia, quer dizer, naquele dia, quando eu não estiver aqui, vocês não estarão órfãos, disse Ele, porque eu vou estar em vós, amém? Vou estar em vós, aleluia, é, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama, veja que Ele sempre relaciona, guardar os mandamentos, com amor, você não faz isso, não é? profeta disse que, falando, fazendo uma comparação entre, entre um casal, ele disse, eu vivo viajando, fico meses fora viajando, ele disse, que tal, se quando eu vou viajar, ele disse, eu chamasse a minha esposa, Meda, e dissesse, olha aqui, senhora, senhora Brana, nós somos casados, e eu quero que você tenha cuidado, agora, quando eu vou viajar, não fique por aí, namoriscando por aí, saindo por aí, porque se você fizer isso, nós vamos nos divorciar, quando eu voltar, e ela, pelo outro lado, me agarra pelo colarinho, pela gravata, e diz, e você também, e eu vou mandar até um detetive atrás, alguém, eu vou falar com algum desses ministros, aí, que vão contigo, porque no momento, tinha muitos que fiquem reparando, como é que você vai proceder, eu estou dando até um, vou até pagar ele, como muitos fazem, como detetive, para saber como é que você se porta, aí, onde você anda, e o profeta diz, você acha que isso seria um lar feliz? Pessoas dizem que, ah não, porque eu tenho ciúme, porque eu amo, não, ciúme não é prova de amor, é prova de desconfiança, possessão, não, o profeta diz, sabe como é que nós fazemos? Ele sempre tinha uma foto, essa foto que foi pintada por Hoffman, e ele disse que, nós nos ajoelhamos ali, a família toda, nós nos ajoelhamos, e oramos, as crianças oram por mim, a minha esposa ora por mim, eu oro por eles, nos abraçamos, e eu me vou confiando, ele disse, não há esse pensamento, de cuidado, cuidado, não faça isso, ó cuidado, não, porque nós, nos amamos, o amor, confia, tudo suporta, tudo espera, profeta, profeta disse, eu sei, que se eu errasse, e chegasse, confessasse para minha esposa, olha, caí num erro lá, algo aconteceu, mas eu não queria ter feito, você me perdoa? ela me perdoaria, mas eu não vou fazer isso, eu não vou fazer, porque eu a amo, jamais eu vou magoá-la, porque eu a amo, isso pensando, apenas como homem, nem como cristão, um verdadeiro homem, não precisa ser um cristão, se ele é um verdadeiro homem, ele quer estabelecer uma família, ele se preza, ele não é um traidor, tampouco a mulher, porque eu amo, e sabe que fora disso, não haverá felicidade, não haverá uma família, realmente estabelecida, então, o profeta dá o exemplo daquele, de um determinado rapaz, que era já meio, já meio, um pouco já avançado na idade, não tinha casado, tinha havido uma vida dissoluta, era um bêbano, mas um dia, alguém pregou para ele, e ele se converteu, e veio para a igreja, depois de um tempo, encontrou uma moça na igreja, que também já tinha passado um pouco da idade, já estava em uma certa idade, que não tinha casado, mas era uma moça cristã, que tinha vivido sempre na igreja, e ele o contrário, tinha vivido sempre lá no mundo, na bebida, no álcool lá, aí casaram, e diz o profeta então, que um dia, ela disse para ele, olha, eu, ela disse, eu não conhecia as coisas do mundo, sempre estive na igreja, mas deve ter sido, é muito difícil para ti, porque tu viveu lá, bebeu bebendo, viveu lá no mundo, na sociedade, eu quero te dizer uma coisa, eu casei contigo, porque eu te amo, ela disse, eu te amo, se tu cair em erro lá fora, não fique fora, venha para casa, porque eu estarei te esperando, de todas as maneiras, aí ele comentou, com os colegas de serviço, ele disse, como é que eu vou trair a minha esposa, como é que eu vou fazer algo errado, se ela me ama tanto, que mesmo errado, ela vai me receber, eu não posso fazer isso, veja o que é o amor, como o amor é mais forte, a lei não resolve, hoje, se você observar, as próprias autoridades, abre as portas, para que as igrejas, vão nos presídios, tratamentos, tratamento para, para dependentes de droga, não há outro tratamento melhor, do que ouvir a palavra de Deus, pessoas vão lá, ficam lá, ficam lá, meses, meses, se tratando, se intoxicam, quando voltam, dali uns meses, estão na droga de novo, porque estão vazios, o profeta, e se você esvazia, mas não põe algo ali dentro, vai voltar de novo, a bíblia diz que aquele demônio, vem e traz outros, pior do que ele, a casa não pode estar, simplesmente vazia, é, você sabia, que as vezes as pessoas, estão ali dentro da igreja, mas estão vazias, não canto, você pode notar, as vezes está, alguém, está ali, cantando, está adorando, está louvando a senhor, está derramando lágrima, de repente ele seca, o ela, ele, o ela, fica seco, porque a porta fechou, se alguma coisa aconteceu, porque aonde está, o senhor Jesus, a alegria, a felicidade, como é que a pessoa vai estar com Jesus, está em festa com ele, e não tem alegria, alguma coisa, está mal, então é hora da pessoa se despertar, e saber aonde deixou Jesus, é, é isto, porque ao momento que você deixa ele, você perdeu a esperança, você perdeu a confiança, você perdeu tudo, você pode ter tudo, você pode ter malas de dinheiro, como os políticos, alguns deles aí, roubam, roubam, tem que conseguir casas, para botar o dinheiro, é, como agora pegaram lá, precisaram de oito máquinas, de contar dinheiro, 14 horas, contando de aquelas máquinas, que contam lá, que tem no banco, contando dinheiro, bem de dinheiro assim, de tanto dinheiro que era, era de um político, aí o que é que adianta? É loucura, as pessoas pensam que isso é felicidade, agora está lá, na prisão, então as pessoas realmente, esse é o mundo que nós vivemos, não é um, não é dois, não é três, escapa pouco, agora, não é preciso ter malas de dinheiro, para estar preso no dinheiro, até aqueles que não tem, estão preso, estão ali, só pensando no dinheiro, a Bíblia diz que, como, como buscamos o ouro e a praça, se nós buscássemos a Deus, nós também acharíamos, então, o homem, vivemos do suor do nosso rosto, diz a Bíblia, temos que trabalhar, mas sempre Deus em primeiro lugar, porque ele é o tudo da nossa vida, agora, qual é a esperança sem Deus, qual é a esperança, não é, mas, então ele diz, naquele dia, vocês vão conhecer, isto, quando eu não estiver aqui, quando eu estiver em vocês, aí vocês vão amar as pessoas, vocês vão querer ver as pessoas serem salvas, vocês vão se compadecer dela, vão pensar em fazer algo por elas, não é, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama, será amado de meu pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, há uma manifestação de Deus, na vida da pessoa que realmente ama o Senhor, amém, pode você ter essa certeza, então, quem não me ama, disse Jesus, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, por que que não guarda, porque não ama, ah, deixa eu falar, então, porque a pessoa não ama o Senhor, mas quando ela ama, ela quer realmente, fazer da melhor maneira, não quer dizer que essa pessoa, é perfeita, não comete, não, há uma diferença, o ser humano, como ser humano, todos nós estamos sujeitos a falhas, e falhamos, falhamos em palavras, em pensamento, em atitudes mesmo, mas nós reconhecemos, e nos arrependemos, a diferença está naquele que não ama, e tanto faz, tanto faz, erra, falha, e segue a sua vida, a minha frente, isso você pode aplicar, na vida cotidiana, na vida do lar, na vida de um casal, quer dizer, como é que um homem, pode trair a esposa, e ficar vivendo com ela, e esconder aquilo, isso é um inferno, porque não a ama, porque é hipócrita, como é que igualmente a mulher, quer dizer, já não estou falando, do temor de Deus, porque o temor de Deus, guarda da pessoa, carinho e erro, mas, só a vida natural mesmo, tem que haver hipocrisia, como é que a pessoa vai dizer, que ama o senhor, sai lá fora, faz qualquer coisa errada, e vem para a igreja, ali está bem, vai para a ceia, vida suja, está brincando, está brincando com fogo, com coisa muito séria, não, o senhor perdoa, se há arrependimento, agora, não vamos brincar com a, como, ah, mas eu sou salvo por graça, o profeta diz, tem uns que vão tanto na graça, que caem em desgraça, porque brincam com a graça de Deus, Paulo disse, que se nós, somos salvos pela graça, viveremos no pecado, tem o que está aqui, tem o que é em Romanos, que ele diz, Romanos, deixa eu ver aqui, Romanos capítulo 6, ele diz aqui, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça, a graça abunde, ah, eu vou permanecer no pecado, se ele quiser, ele vai me tirar daqui, não, não, de jeito nenhum, eu estou me afogando, vou ficar ali, não, Paulo diz, de modo nenhum, nós que estamos mortos, para o pecado, como viveremos ainda nele, como, se nós já morremos, para ele, já não existimos mais, como vão estar vivendo no pecado, dizer que morremos, para o pecado, mas, vamos ler um pouquinho, a mensagem, porque, queremos ouvir, o profeta falando aqui, nós estamos falando, desse selo de Deus, Deus, sela seus filhos, sela, é, selado, quer dizer, você está protegido, o profeta diz, que se, você foi selado, com o Espírito Santo, o diabo, está selado, pelo lado de fora, ele disse, ele pode, rusnar ao teu redor, como disse Pedro, ficar, bramindo como um leão, ao teu redor, mas, ele não pode entrar, porque a porta, está fechada, ninguém pode romper, esse selo, agora, o profeta diz, muitas pessoas dizem, mas eu não sei, como é que foi, eu, eu, eu creio, eu amo o senhor, e eu caí nisso, o profeta diz, você se descuidou, e você saiu do terreno de Deus, e quando você entra no terreno do inimigo, você está inseguro, o que aconteceu com Abraão, Abraão, passou dificuldades, na sua caminhada, na sua chamada, chegou um momento, que ele, foi lá, para a terra, daquele rei, lá do Moabita, lá, e ele, acabou, saindo, né, do caminho, que Deus tinha traçado, por causa, de problemas, materiais, estavam passando escassez, dificuldades, vamos entrar aqui, quando entrou lá, quase perdeu a esposa, quase perdeu a esposa, Deus não rejeitou ele, mas tem problema, se Deus não intervisse ali, tinha perdido a própria esposa, é um milagre de Deus, porque não podia acontecer, então, podia ter evitado aquilo, quer dizer, saímos do terreno de Deus, o profeta diz, a questão que você foi à fronteira, enxergou lá a terra do inimigo, e entrou lá dentro, e daí você teve problema, mas saia de lá, volte ao terreno de Deus, volte à possessão de Deus, e você estará seguro, então, o profeta segue dizendo aqui, no antigo testamento, ele disse, então ele chama a atenção, ele diz, ouça com atenção isso, ouça com atenção, quando um escravo, estava em escravidão, ele tinha uma dívida, era comprado, era vendido, para pagar a dívida, ele tinha que servir aquele senhor, até o ano do jubileu, tinha o ano do jubileu, que tocava a trombeta, e todo o escravo podia ser livre, na verdade, Deus em cada era, tocou essa trombeta, Deus mandou uma mensagem em cada era, e essa é a trombeta, da libertação dos escravos, para começar, todos nós, éramos escravos em alguma coisa, estávamos presos em alguma coisa, mas ele mandou a mensagem, para ser liberto, mas, diz o profeta, se pelo outro lado, aquele escravo, ouvia a trombeta do jubileu tocar, mas ele achava que estava bom, não, o meu senhor aqui, é muito bom comigo, eu acho que é melhor aqui, eu tenho comida, eu tenho casa, eu vou ficar por aqui mesmo, ele podia fazer isso, porque a pessoa, ela era livre, mas só que era levada, até o templo, e era furada a orelha, você conhece alguns aí, de orelha furada? É símbolo de escravidão, as pessoas não sabem isso, mas são satisfeitos, são contentes, alguns põem, alguns homens por aí, põem assim, um negocinho de prata, de ouro, bonitinho na orelha, então, marca que lado estão, homens e mulheres, agora os homens também, mulheres sempre já estavam nisso, agora os homens também, é um espírito de perversão, como nós lemos lá em Mateus 24, que a abominação estaria no lugar santo, e a desolação, existe uma desolação, as coisas estão tudo desoladas, você não sabe quem é homem, quem é mulher, está aí os homens querendo ser mulher, as mulheres querendo ser homem, é aquela coisa terrível, é um espírito de perversão, abominação, mas é nesse dia, a Bíblia chama, isso não é apenas para chamar a atenção do erro das pessoas, não, essa é a condição terrível, isso é uma condição diabólica, que as pessoas estão aprisionadas, e é uma coisa e é outra, você tem que realmente ver, que alguma coisa está te prendendo, eu lembro muitos anos, muitos anos lá, pelos anos 80, por aí 80 e pouco, eu gostava muito de ouvir notícias, ainda ouço notícias, não quero saber, está pardo, o que está acontecendo, mas, eu às vezes estava em um lugar assim, ligava o rádio, ligava o rádio, para ficar ouvindo a gaúcha, notícias, sempre estão, e eu descobri que aquilo era uma prisão, uma escravidão, você fica só com aquilo lá na cabeça, para, larga para lá, isso aí, hoje, daí vem a televisão, hoje a televisão já ficou para trás, hoje é a internet, as pessoas estão carregando o mundo na mão, estão ali, estão ali, eles não conseguem, até, mesmo sabendo, a pessoa dentro da igreja, tem que dar uma olhadinha, ninguém espiadinha, não tem ninguém olhando, brincadeira, você é que não tem, você é que não consegue uma libertação, pelo menos uma hora, para adorar a Deus, Deus, o que é isto? Quando vê, passou uma hora, passou duas horas, e estão ali, olhando, olhando nada, estão olhando, mas estão vendo o que, afinal de contas? Bobagem, uma cara virada lá, outro não sei o que, outra uma piadinha lá, mais uma conversinha lá, é isso que o diabo quer fazer com as pessoas, aprisionar, e cadê o tempo para ler a palavra? Cadê o tempo para orar? Vai pedir, quantas mensagens você já leu? Esse mês? Esse ano? Toda a sua vida? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, talvez eu esteja errado, e eu estou torcendo que eu esteja errado, que há pessoas que estão 10, 20 anos na mensagem, não leram a Zéia da Igreja ainda, e a Zéia da Igreja é a base, é a base para você conhecer a mensagem, por que que as pessoas se confundem? Porque não conhecem a mensagem, alguns querem ler o selo, não, nem tente ler o selo, se você ler a Zéia, e leia, e leia de novo, para você entender a base da mensagem, mas, como é que a pessoa pode crescer espiritualmente, se ela não tem tempo para Deus? Como pode? Como pode crescer? É o que você ouve, o que você lê, é o que vai ficar dentro de você, é isso que você vai ter, é essa informação que você vai ter. Aleluia! Então diz o profeta, esse é o evangelho, o jubileu. Esse jubileu começou lá no Pentecoste, Jesus foi sacrificado, mas no dia de Pentecoste, veio o verdadeiro selo da obra, e isso tem vindo, era após era, tem chegado a última era, e hoje Deus está selando a sua noiva, para o hábito, não é? Então, o evangelho, o jubileu, no qual você está livre do pecado, você está livre de todos esses hábitos imundos, e coisas, que o mundo tem produzido aqui, em nome de religião. quando você fala em hábitos imundos, você pensa, não, mas aqui, coisas que o mundo produziu também, em nome da religião, são hábitos imundos. Sabia disso? Pessoas fazendo coisas, para a religião, mas para Deus, são hábitos imundos. e se você se recusa a aceitar a luz do evangelho, quando ele é pregado no poder do Espírito Santo, pela Bíblia, você pode selar-se a si mesmo, o seu destino eterno, fora. É selado fora, porque uns são selados dentro, e outros são selados fora. O profeta diz que quando a palavra é pregada, e a pessoa rejeita, ela é colocada fora. Às vezes, Deus nunca mais falará com a pessoa. Aleluia! O senhor está tentando manter-se firme, irmão Brana. Alguém perguntou, o senhor está tentando manter-se firme, irmão Brana? Não, senhor, irmão Brana. Eu não estou tentando manter-me firme. Eu somente solto, e deixo ele que me mantenha firme. Não é eu que me mantenho, ele me mantém, eu estou com ele. Vê? Apenas mantenha-se morto. Quer dizer, não esteja vivo para as coisas do mundo. Mantenha-se morto. Ele ficará firme. Vê? Deus está nos deixando fazer isto do mesmo modo. Está consumado. A obra está realizada. Simplesmente, deixe que ele te conduza. Você compreende o que Judas Iscariotes, o verdadeiro anticristo, ele era um homem religioso, diz o profeta. Se você conhecesse o irmão Judas, você ia ver um homem que orava, expulsava demônios, pregava, mostrava Jesus como salvador, com muitas qualidades. Está aqui. O profeta dizendo, está no parágrafo 149 dessa mensagem. Judas, 148, 149. Judas era um homem religioso. Quando Jesus mandou aqueles 70, estava entre eles, Judas expulsando demônio, fazendo grandes campanhas de cura, libertação das pessoas. E depois vem e vende o mestre. Então, ele não estava na posição que ele estava, por estar, ele tinha capacidade. Ele chegou a ser o administrador, ser o tesoureiro da igreja, cuidava das finanças, ele era um sujeito inteligente. E falava sobre Jesus, mas depois ele se achou que estava muito grande. Começou a corrigir Jesus. Quando aquela mulher derramou o enguento, ele disse, não, isso aí é desperdício. Isso aí valia muito dinheiro. Quantos povos nós podíamos ajudar com esse dinheiro? Agora bota tudo uma vez em cima de Jesus aí. Jesus disse, não te preocupe, pobres vocês vão ter sempre, eu nem sempre. Era meu ungido para minha morte. Mas diz a Bíblia que ele não estava preocupado, não era com os pobres, era que ele roubava o dinheiro. Ele já desviava um pouquinho, não, eu também estou aí, pegava e uma parte pegava para ele. Então, ele era um homem religioso. Você compreende isso? O profeta pergunta. Ele tinha tanta confiança nele, oh irmãos, que ele era o tesoureiro da igreja. Entregou a parte financeira da igreja nas mãos dele. Podia confiar, ele era um bom administrador, mas saiu fora. A Bíblia, não quer dizer que Judas fez sempre as coisas erradas. A Bíblia diz que, havendo Satanás já, na ceia lhe diz, entrado em Judas, ele não tinha entrado antes. Mas como é que ele entra? Porque se dá lugar, abre a porta, devagarzinho, às vezes Satanás empurra um pouquinho, não, deixa eu entrar aqui, eu tenho algo melhor aqui. E daqui a pouco Judas já estava negociando, não, mas, eu acho que, ah, eu pensei que Jesus fosse ele mesmo, mas eu acho que não é. Eu acho que não. eu vejo ele cometer tantos erros, para Judas, Jesus cometia erros, de repente, uma coisa e outra, parece que não estava certo aquilo, ele não toma posição, ele é muito fraco, porque Jesus não fazia nada, nada por santo, ele diz que Jesus fosse um homem, determinasse, fizesse uma revolução, e dominasse, nunca se deve colocar os nossos pensamentos, Deus faz as coisas da sua maneira. Então, diz o profeta, ele, e lhes foi dado poder para sair e pregar o evangelho, falando de Judas ainda, para expulsar demônios, para curar os enfermos, Judas e Escariotes, Mateus 10, o profeta diz, foi dado poder a ele, ele tinha esse poder, mas ele não guardou isso, ele não guardou sua posição, como o pai dele também, no céu, não guardou a posição. Você conhece o pai de Judas? É, diz a Bíblia, ele sendo um anjo de perfeição, é, Lúcifer, um anjo de luz, ele era um querubim ungido, diz a Bíblia, e ele era o aferidor, quer dizer, o que corrigia as coisas mínimas, tudo certinho, era um perfeito legalista em tudo, mas, de repente, entrou orgulho no coração, eu, eu, eu sou capaz, como eu, não tem, esses anjos aí, tudo tem que falar comigo, todo bem que passa aqui, eu tenho que corrigir as coisas, porque a Bíblia era o aferidor, entrou orgulho, e ele disse assim, olha, eu, eu aqui sou o máximo, não tem nada aqui, sem saber que eu é que represento Deus aqui, não é? A coisa é comigo, por isso o profeta disse, que dificilmente Deus usa um homem, e ele fica humilde, continua humilde, meu Deus, mas eu pensei que era o que o diabo usava, não, 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 quando Deus usa, quando Deus usa um homem, dificilmente ele fica humilde, logo entra o orgulho, logo entra a jactância, logo entra mais uma coisa e vai, que Deus tenha misericórdia da gente, não é? Então, diz o profeta, olha irmão, quantas viagens foram, foram-se encontrar com o senhor, ou melhor, quantas, perdão, eu li errado, quantas virgens foram encontrar-se com o senhor, não viaja, quantas virgens foram encontrar-se com o senhor, todas eram virgens, o profeta, todas eram virgens, isso significa que todas eram puras, você não podia dizer essa aqui, não, todas eram iguaizinhas, sabe qual foi a diferença? O que estava dentro, o azeite, faltou, não é que ela não tinha, ela tinha um pouquinho também, mas na hora que precisou, apagou, faltou, não foi suficiente, para continuar na hora escura, na hora que parece que escureceu tudo, aí você tem que ter luz dentro de você, para enxergar, aleluia, se você não tem, você começa a tatear por aí, sai por aí, quem é um cego, vai ser guiado pela mão, e você, Deus quer que você caminhe por você mesmo, que você tenha entendimento, não é? Então, todas eram virgens, todas, e diz a Bíblia, ali até eu li ontem em Nova Petrópolis, ali em Mateus 25, pelo verso 5, diz que, chegou o momento, o noivo tardou, geralmente é a noiva que atrasa, é? Sabia que a Bíblia diz assim? Que o noivo tardou? Eu vou ler ali, vamos ler para não citar errado, Mateus 25, aleluia, no versículo, verso 5 diz, e tardando o esposo, Tosquerejaram todas, e adormeceram, tardando ele, o que que disse o apóstolo Pedro, segundo Pedro capítulo 3, que alguns lhe dizeram, o senhor está tardando, está retardando, não, o senhor não está retardando, ele está sendo apenas longânimo, não querendo que alguns pereçam, mas que todos venham arrepender-se, essa é a hora, ah, mas, que Jesus já devia ter vindo, não, ainda ele está chamando, e às vezes está chamando os que já estão ali dentro, está dando uma chance, talvez um momento, deixando você, ontem nós falamos um pouco ali no culto em Nova Petrópolis, sobre a fé testada pelo tempo, é o tempo, o profeta diz, o tempo, a pessoa tem muita fé, mas deixe até amanhã, deixe ela esperar até amanhã, deixe ela esperar uma semana, deixe ela esperar 15 dias, um mês, e vamos ver se a fé dela está igual, fé testada pelo tempo, deixar as águas rolar, os problemas vir, orar e Deus não responder, parece que tudo está escuro, tardando o esposo, todas tosquelejaram, mas houve uma voz, todos estavam dormindo nas denominações, mas a meia noite ouviu-se uma voz, o noivo está chegando, Malaquias 4, opa, levantamos assim, nos acordamos, o que? um profeta, ó, tem um profeta aí, sabia? sabia que Deus mandou um profeta? tem um profeta, profeta, ah, mas não pensava que aquela irmãzinha lá da igreja, que profetizava aquele irmãozinho lá, não, não, um profeta da palavra, é, um profeta com o assínio do Senhor, para nos trazer de volta, a doutrina apostólica, o fundamento original, todas as coisas, oh, é, aí começamos a limpar os olhos, a acordar, vamos, vamos dar uma olhada aí, pois é, mas diz que tem tantos falsos profetas, não, mas, se tem falsos, deve ter verdadeiro então, não é? E começamos a despertar, e vamos indo, vamos caminhando, há cinco que chegam nas bodas, e as outras, daí, na hora, eu não estou preparado, eu vou ter que me preparar, me ajuda um pouquinho aqui, não, eu só tenho para mim aqui, a minha, minha revelação, que eu deu, é para mim, eu não vou poder te levar com a minha, você vai ter que receber do mesmo que deu para mim, só que não havia mais tempo, não havia mais tempo para comprar o azeite, e a Bíblia diz que as que estavam preparadas entraram, e as outras ficaram nas trevas, a grande tribulação, vai ser terrível, se agora um terremoto aqui, um tornado lá, apavora as pessoas, imagina quando isso acontecer no mundo todo, a terra toda tremer, não poder andar de alto, não ter luz elétrica, não ter água encanada, não ter comida, pessoas estão aí por aí buscando uma raiz, uma folha, será que dá para comer isso aqui? Vamos comer, eu estou com fome, não aguento mais, estou tantos dias sem comer, vai ser assim, se alguém souber que você tem comida em casa, invade a sua casa, não para tirar dinheiro daí, o dinheiro não vai ter valor, para tirar comida, diz que lá tem feijão naquela casa lá, diz que aqui ainda tem um pouco de arroz lá, tem alguém que tem farinha, as pessoas ficam loucas por causa da comida, isso vai ser a tribulação, estamos vivendo no limiar disso, na beira disso, aleluia, então, diz o profeta, elas se limparam completamente, se sentaram lá, mas elas estavam com medo, e se mantiveram afastadas da fonte, que vertia o azeite, aleluia, a fonte que vertia o azeite, não fique afastada, você tem que saber da fonte que verte o azeite, agora, estamos chegando à marca de Deus, o profeta, também eu falando, a pessoa pode ser marcada, mas estamos chegando à marca de Deus, eu penso que nós vamos ter que deixar para outro culto, mas vamos mais um pouquinho só, estamos chegando à marca de Deus, agora quero que vocês, se voltem comigo, primeiro, descubram, quão essencial, é a marca de Deus, a marca da besta, a marca de Satanás, que prende a pessoa, mas quão essencial é a marca de Deus, aí o profeta lê, ele cita Apocalipse 9, eu vou ler aqui para nós encerrar, Apocalipse 9, verso 4, ele disse, e lhe foi dito, que não fizesse dano, dano a erva da terra, nem a árvores, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas, mas, aos homens que não tem na testa, o sinal de Deus, é proteção, não é proteção, é o mesmo Deus, que disse para Moisés, diga para eles, pôr o sinal na porta, pôr o sangue ali, e todo aquele que tiver, por lá dentro daquela porta, está guardado, o anjo da morte, não entra ali, amém, quando as pragas, estavam vindo, a única coisa, que estava protegida, era, aqueles que estavam selados, fora, no reino de Deus, essa é, a investigação de juízo, esse é o tempo, de selar o lugar, aqueles que rejeitam isto, não resta, senão, punição, eterna, rejeitar a mensagem, as pessoas, que rejeitam a mensagem, é pior, do que aquele, que nunca ouviu, porque a Bíblia, diz que aquele, que não soube, fazer a vontade de Deus, e fez coisas, dignas de açoite, será açoitado, com poucos açoites, mas aquele, que soube, fazer, e não fez, será açoitado, com muitos açoites, aí o profeta, disse, você verá naquele dia, você vai ser surpreendido, naquele dia, no dia do juízo, vai haver surpresa, pessoa que você diz, mas ela não pode estar lá, vai estar, e pessoa que você diz, mas isso é um santo, vai ter que estar lá, não vai estar, porque Deus, olha o coração, Deus olha o coração, aquele que não teve chance, mas tinha um coração puro, ele, ele não sabia, ele fez o melhor, ele sabia, Deus vai olhar isto, mas aquele que soube, como eu e você, porque nós ouvimos, a voz, de Malaquias 4, nós ouvimos, a mensagem do profeta, então se precisa, atentar para isso, mas acima de tudo, eu volto a dizer, ame o Senhor, sinta amor pelo Senhor, é, converse com Ele, diga quanto você o ama, Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Senhor, você sabe, eu sou indigno, sou falho, mas eu te amo, aleluia, eu não posso viver sem o Senhor, o Senhor é meu tudo, tenha intimidade, não é isso que estão falando com os jovens, intimidade, tenha intimidade com Deus, seja Ele o seu amigo, tenha Ele como seu amigo, porque Ele é teu amigo, mas você deve andar com o seu amigo, quem é o seu amigo, com quem você mais conversa, durante o dia, antes de dormir, de manhã cedo, quando levanta, o que você pensa, como é que você pode levantar da cama assim, meio tonta assim, vai lá, escova os dentes, passa uma água no rosto, e sai assim, as tontas, então, converse com Ele um pouco, tenha um tempinho para conversar com Ele, dizer para Ele quanto você o ama, agradecer a Ele pelo dia que passou, por você estar vivo, estar com saúde, ore por alguém que você sabe que está precisando de ajuda, tenha intimidade, no seu caminhar, no dia a dia, ande falando com Ele, pensando nele, o profeta diz que quando você fala nele, Ele se apresenta, aqueles discípulos, no caminho de Emmaus, mesmo decepcionados, tristes, angustiados, mas estavam falando sobre Ele, de repente, Ele se apresentou no meio deles, e caminhava com eles, aleluia, então diz o profeta, ó, o que é o Senhor de Deus? Deus, é a Bíblia uma palavra boa, o bastante para você? o profeta pergunta, você acha que a Bíblia é uma boa palavra para você? Agora, eu sei que vocês, tem isto, aqueles que dizem, guardar o sábado, devem dizer que o selo é guardar o sábado, a Bíblia diz que o sábado era uma sombra do descanso, Paulo disse, quando aqueles que têm crido, nós que temos crido, entramos no descanso, não como Josué, Josué lhe deu sábado, guardar um dia, mas falou de outro dia, é, Mateus, perdão, Hebreus 4, não é? Mas não existe nenhum pouquinho de escritura, para sustentar isso, de guardar o sábado no Novo Testamento, vamos descobrir o que é o selo de Deus, abram Efésios 4 e 30, e anotem, Efésios 4 e 30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados, para o dia da vossa redenção, selados para o dia da vossa redenção, o profeta diz, quando? Quando esse corpo vai ser transformado, mas eu devo chamar a sua atenção, que mesmo você selado com o Espírito Santo, você corre o risco de entristecer o Espírito Santo, o profeta diz na outra mensagem, que muitas vezes, você está ali, você se sente vazio, como Davi fosse que tinha errado, disse, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, ele estava se sentindo vazio, o profeta diz, não é que ele te deixou, ele está ali em cima, a casa está suja, você falou coisas que não devia falar, viu coisas que não devia ver, agiu de maneira errada, ele sai, o Espírito Santo não compartilha a coisa errada, aí você se sente vazio, o profeta diz, mas ele não foi embora, ele está ali esperando a casa se limpar para voltar, voltar e ocupar o lugar, te dá alegria, então muda, então as coisas mudam, alegria volta, satisfação volta, você se torna outra pessoa, irmãos, a presença de Deus é algo glorioso, os Espíritos oprimem as pessoas, falamos aqui na sexta-feira, daquela menina que nós oramos na casa do pastor Ivo, da, que dizer, não vieram, mas, vamos continuar crendo, eu sei que não é fácil, quem sabe, mas a gente orou, oramos, esperamos, ficamos ali conversando, de repente, você não pode ter pressa, não é assim, estalar o dedo, de repente ela mudou o semblante, começou a conversar, mudou até a voz, mudou o olhar, começou a brincar com o gatinho, já estava, mudou, era outra pessoa, mas, infelizmente, as pessoas não entendem, a gente disse, a gente falamos, é um segmento, tomara que eles venham, tomara que eles venham, uma menina, uma criança com 13 anos, uma mocinha, a mãe de uma moça, mas é uma menina de 13 anos, e, possessa com um espírito terrível, falando coisa para ela, mandando até ela tirar a vida, isso é terrível, pessoas fazem coisas, são forçadas, os demônios te forçam a fazer algo, e só Deus pode realmente sustentar, então, realmente, vem pensamentos terríveis, você vê, muitas pessoas, às vezes, o demônio não está ali manifestado, com aquela menina, que chega a ficar com os olhos parados, olhando assim, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, mas, muitas vezes, a pessoa não vê, não está nessa condição, mas, de outra maneira, vem pensamentos, ele começa a te direcionar para o erro, tirar, por dúvida, e te prendendo, e é o mesmo Satanás, então, volto a dizer isso, você mesmo tendo o Espírito Santo, você pode entristecer ele, e certamente, muitas vezes, nós entristecemos, todos nós, não estou dizendo um nem outro, todos nós, muitas vezes, entristecemos, não oramos quando devia orar, não lemos a palavra, quando devíamos ler, não damos uma palavra, até de conforto, para alguém que está precisando de ajuda, tanta coisa, agimos errado, falamos quando não deveríamos falar, devíamos ficar quietos, e tantas coisas, você pode pensar com você, o que faz, muitas vezes, é entristecer o Espírito Santo, e depois você se sente vazio, você vai orar, você nem tem vontade de orar, porque você, ele saiu, aquele Espírito de intercessão, saiu, porque a Bíblia diz, ali em Romanos 8, verso 26, que quando, às vezes, nós não conseguimos orar, o Espírito que está em nós, intercede por nós, você está numa situação, que você não sabe o que fazer, mas ele intercede, o Espírito intercede por ti, isso então, te conforta, você fica ali, e ele intercede, não é? que Deus nos ajude, nos abençoe, e nós vamos seguir, ainda, considerando essa palavra aqui, sobre o selo de Deus, vamos, vamos nos colocar de pé, e vamos, por favor, o irmão, Jônatas, está onde ele está? Onde está? Lá em cima? Você podia cantar aquele hino, que você cantou, ontem lá, em Nova Petrópolis, está lembrando? Eu gostei muito daquele hino, é um hino do hinário, um hino bem conhecido, mas, está tão bom, aquele hino, gostei tanto, vamos ficar em atitude, de oração, e vamos ouvir o irmão, Jonas, cantar aquele hino, que ele cantou ontem, no culto ali em Nova Petrópolis, nos aproximar, realmente do Senhor, antes de nós orar, vamos, vamos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. 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 Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em Te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce é a mim o Teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, ó meu Senhor, que me encheu do Seu amor. Sigo sem medo, meu Senhor, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para Seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz, lá ficou morto, velho eu, lá meu Espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Que assim seja, que Ele possa guiar os nossos passos. Tenha certeza, que aquilo que você está fazendo, está na vontade dEle, que Ele está te guiando. Não faça nada, porque aquilo tem uma aparência de coisas boas, mas tenha certeza que aquilo é a perfeita vontade de Deus. Encontre prazer em servir a Deus, encontre prazer em servir a Ele, em seguir o Senhor. Se você não encontra prazer em seguir o Senhor, algo está mal. Como é que você pode ter prazer nas coisas de Satanás, nas coisas pervertidas, nessa desordem, tudo, e não ter prazer em servir a Deus? Isto é que é vida, é ter prazer em servir a Ele. Como é que você pode ver as pessoas do mundo se alegrando com as coisas mundanas, como diz o profeta, entrando em histerismo, por causa de um jogo de futebol, um show de rock, ou outras coisas mundanas, e você não tem prazer em servir a Deus. Pauta amor. Quando você ama alguém, você quer estar junto. Se você ama o Senhor, você deseja estar com Ele sempre. Aleluia. Mantenha a sua cabeça inclinada. Se houver alguém, nesta manhã, que está desejando fazer uma decisão firme pelo Senhor, quiser vir ao altar, não estou convidando a igreja em si, mas alguém que sabe, que precisa tomar uma decisão para o Senhor. Se há, não diga, há outro dia eu vou fazer isso. Não. Faça hoje. Tome a posição pelo Senhor. E Ele vai te sustentar. Vai te dar força. Glória a Deus. Certamente há alguém que precisava fazer isso. Mas depende de você. Realmente tomar sua decisão firme por Ele. Talvez lá na internet, há alguém que está precisando também fazer isso. Você pode fazer isso aonde você está. Você pode fazer isso. Aí, aonde você está diante do seu aparelho, aí que está assistindo o culto, você tomar uma decisão firme pelos senhores. Não ficar cocheando entre dois pensamentos. Pois é, pois é, o que eu faço, o que eu não faço. Você sabe o que fazer. Você sabe o que é servir o Senhor. Então, por que retardar? Por que demorar? Tome posição por Ele e Ele te levará a completa vitória. Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus os abençoe. Aleluia. Bem, são só esses dois aqui. Há mais alguém? Aleluia. Dê um passo em direção aos senhores. Sigo sem medo o meu Senhor. Você está com medo de servir a Ele? Você não tem medo de ficar longe dEle? Devia ter medo de estar longe dEle, não de servir a Ele. Aí você está guardado. Aí você está protegido. Não deixe esse espírito de encadulidade, de orgulho muitas vezes. Às vezes, é orgulho. Ah, eu e lá, o que vão dizer de mim? Não, rompa com tudo e venha a Ele. que o Senhor Jesus os abençoe. Irmão Marcos, também está aqui no altar, a sua esposa. que Deus os abençoe. A sua esposa é batizada? Ela também é batizada? Que Deus o abençoe. faça isso firme, amor Marcos. Sei que você sempre crê nessa mensagem, por isso você está aqui. Tome uma posição firme, coloque um marco de hoje em diante, como um sinal, né, da tua posição no Senhor. e Ele vai dar vitória a vocês. Vai dar graça. As coisas se tornam mais fáceis quando nós entregamos nossa vida ao Senhor. Quando nós deixamos Ele nos guiar. Que Deus o abençoe. Deus o abençoe, irmão Marcos. Deus o abençoe a sua esposa, a sua jovem esposa, né? Que dê graça a eles para vencer a batalha e caminhar com o Senhor, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que a igreja fique contente de recebê-los. Deus o abençoe vocês. Deus o abençoe os demais irmãos que estão aqui. Cada um de vocês. Essa menina, jovem, Deus o abençoe. Deus dê graça, irmã. Cada um de vocês. Creiam somente ainda a porta está aberta. Mas vai se fechar. Vai se fechar. Quando o cordeiro sair do trono, tomar o livro, reclamar os seus, tudo está encerrado. O que não estiver ali está fora. Vivemos aqui no encerramento disso. Você não está ouvindo uma brincadeira, irmão. Talvez você aí está pensando, talvez aí na internet. Ah, eu tenho ouvido muito isso. Pois um dia você ouvirá pela última vez. Um dia você não ouvirá mais. porque você está ouvindo a palavra de Deus. Palavra profética. O assim de o Senhor. Deus está recolhendo os seus filhos. Está chamando. Fico contente de ver aqui, irmãos, que estavam há mais de 30 anos que estavam fora, que recressaram. infelizmente, às vezes você vê ainda alguns ficando para trás, mas ver pessoas tomando posição, isso nos alegra. Mas também isso nos mostra que parece que estamos em encerramento. Pode ser a última chamada, né? Deus abençoe, irmão. A irmã está pedindo pelos filhos. nossos filhos, Deus nos deu eles. E eles virão. A Bíblia diz, irmão, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é aquelas paredes lá que vão ser salvas, não. Não é o telhado. É a sua casa e os seus filhos. E Deus os trará de alguma maneira. Não tenha dúvida. Sim, irmão. Amém. Deus abençoe, irmão. Deus trará também eles. Não tenha dúvida. Continue crendo. Deus o abençoe. Deus te abençoe, filho. Tudo bem contigo? Faça firme a sua decisão. Sei que é uma luta para ti como um adolescente. Mas Jesus está contigo. Ele te dá graça. Ele te dá a verdadeira alegria. Você é uma cristã. Por isso, o Espírito Santo fala contigo. E você está aqui no altar. Ele vai te dar a vitória completa. Não tenha dúvida. Confie somente no Senhor, né? Glórias a Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, então. Pai Celestial. nosso amado Senhor. O Senhor sabe sentir-me ouvido de dar uma oportunidade a alguém. Porque no meu coração eu sabia que havia alguém que precisava fazer uma decisão nesta manhã, Pai. colocamos diante de ti estes teus filhos e filhas. Cada um deles, Pai. Que o Senhor estenda a sua mão de graça sobre eles. As irmãs aqui pedindo para os seus filhos pelo seu lar. Faça que o mundo seja tão ruim para eles que eles corram para o Senhor. Porque se for bom lá, eles não vêm. Tem que ficar ruim para que eles venham. Faça isso, Pai. Faça que o mundo seja ruim para os filhos dessa irmã e que eles corram para o Senhor. Nome de Jesus. Pai, ajuda esta tua filha. Coloco diante de ti essa jovem adolescente, Pai. Dá graça a ela, Pai. Dá força. Ela crê na tua palavra. Por isso, ela está aqui buscando a força do Senhor. Tira todo o pensamento negativo, todo o pensamento de derrota e dá-lhe o pensamento de vitória, de alegria do Senhor. No nome de Jesus eu coloco nas tuas mãos, Pai. Senhor Jesus, ajuda essa menina também, adolescente. Toma nas tuas mãos, Pai. Ela está aqui porque ela quer servir o Senhor melhor. Ela quer o Espírito Santo, ela quer a vitória, ela quer estar selada no reino. Guarda-a nas tuas mãos, Pai. Dá o teu Espírito, dá força e graça em nome de Jesus. Ajuda-se tua filha, Pai, que está vindo para o Senhor nesta manhã, tomando posição pelo Senhor, que o Senhor abençoe. Dê graça a ela. Fortifique com teu poder, Pai. No nome de Jesus Cristo é entregue nas tuas mãos, Pai. Oh, em nome do Senhor Jesus, ajuda teu filho, Pai. Dá graça a ele, Pai. Ele está aqui, certamente, por uma razão, lutas, pensamentos, batalhas, mas o Senhor disse daquele dia, vocês saberão que eu estou em vós. O Pai está em mim, eu em vós e vós em mim. Isso é quando não vemos Jesus fisicamente, mas nós sentimos ele dentro de nós. Dá graça a teu filho, Pai. Sustenta com teu poder. Em nome do Senhor Jesus, eu o coloco nas tuas mãos, Pai. Ajuda, Senhor, irmão Marcos. Ajuda ele na sua decisão. Dá força a ele, Senhor. Sustenta com a tua graça. Que seja um marco daqui para a frente. Ele com a sua esposa, com a sua filhinha, que o Senhor dê graça e força para vencer cada batalha, cada pensamento negativo, que o Senhor dê graça em nome do Senhor Jesus. Eu o coloco nas tuas mãos, Pai. Senhor Jesus, ajuda, meu irmão. Ele está aqui, Ele crê na tua palavra e há certas coisas que Ele ainda não venceu. e Ele está buscando a vitória do Senhor. Mas Ele é um crente em sua palavra. Ele ama o Senhor e por isso está aqui, buscando a sua vitória. Em nome de Jesus, eu o coloco nas tuas mãos, Pai. Sobre os teus santos e paternos cuidados. no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Dizemos, Pai, obrigado. Obrigado por estes teus filhos que vieram à frente por um propósito, por uma decisão, uma determinação de servir o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, entregamos os teus cuidados, Pai. para a glória do teu nome e a nossa oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe. Amém. Deus os abençoe.